O Conselho do Ministério da Justiça vota a resolução sobre câmeras em fardas de IPMs nesta semana. Isso foi ontem, publicado ontem, 17 horas. Então, há uma expectativa sobre essa questão das câmeras, das chamadas bodycans em profissionais da segurança pública. Há um debate muito amplo na sociedade brasileira sobre isso. O governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, tem se posicionado contra. Aqui na Bahia, nós temos um posicionamento do governador favorável. Podia ser implantado até o Carnaval, pode ser que não seja até o Carnaval. O senhor está acompanhando os debates. Inclusive, aí a gente tem até uma dúvida técnica, o senhor enquanto profissional da área do direito, como vai funcionar a regulamentação dessas câmeras de segurança nas fardas dos policiais. Ela é via decreto, é via portaria, é via projeto de lei. O senhor pode nos ajudar nesse sentido? Claro. Primeiro, acho que as câmeras são um avanço na defesa do trabalho da polícia, inclusive. Porque qualquer profissão se qualifica quando tem mais transparência, quando é mais conhecida pela sociedade. Isso não é para perseguir o policial, isso é para garantir mais transparência na ação policial. Esse é o principal desafio. Então, as câmeras são um avanço, elas não são a saída para todos os problemas, mas elas são um avanço civilizatório, eu diria, no campo da segurança pública, que vai ampliar as condições de a sociedade discutir o trabalho da polícia. E vai salvaguardar os policiais, inclusive, de acusações indevidas que quaisquer deles sofram. Portanto, me parece que o que está acontecendo em São Paulo é mais uma onda do conservadorismo bolsonarista daquele Estado, representado pelo governador, que quer atacar a cidadania e os avanços que a luta política foi capaz de produzir. Aqui na Bahia, a decisão sobre as câmeras já tinha sido manifesto, inclusive, pelo governador Rui Costa. Está inscrita no programa de governo do governador Jerônimo Rodrigues, portanto, está lá escrito o texto. Há um compromisso público nosso, desde a campanha de fazer. A burocracia não é simples, porque tem duas dimensões de problema. O da proteção de dados, daquelas imagens, e o da qualidade técnica da imagem produzida e da captação. A regulamentação disso vai se dar, primeiro, no âmbito da polícia, através de uma portaria do comandante-geral, que vai regular o uso e disciplinar o uso dessas imagens. E um grupo de trabalho formado pela polícia, com representação do sistema de justiça e organizações do Conselho de Direitos Humanos, vão decidir como será o acesso àquelas informações, à custódia que a gente chama das informações, porque não dá para essas informações ficarem lá a vida toda, porque tem um limite da capacidade de armazenamento. Então, elas ficam por um tempo, naquele tempo elas podem ser requeridas, aí elas são extraídas, para elas não serem destruídas, senão elas são destruídas e outras imagens vão sendo gravadas no âmbito do processo. Então, a primeira peça jurídica é uma portaria do comandante-geral regulando o uso, no caso da polícia militar, mas aqui na Bahia nós pretendemos escalonar para todas as forças usarem, polícia militar, polícia civil, polícia técnica e corpo de bombeiros. Claro que polícia militar... Polícia penal também? Polícia penal não está nessa discussão que está sendo feita agora pela Secretaria de Segurança Pública, essa é uma discussão, mas a princípio, como estamos falando todas de forças que foram incluídas no artigo 144, a princípio sim, mas o projeto prevê para as forças da Secretaria de Segurança Pública. E nelas, mas claro que vamos começar pela força da polícia militar, porque é policiamento ostensivo, é a maior corporação, começa por ali. E eu devo ser justo também, assim, o comandante-geral, todas as vezes que eu conversei com ele, desde quando eu estava trabalhando na equipe, na elaboração do programa de governo, o tempo todo se manifestou favorável ao uso das câmeras, e eu penso que... e o coronel Coutinho tem uma característica de que ele representa muito a opinião dos policiais da tropa. Então, eu imagino que não vai haver resistência na polícia baiana. Claro que, dentre os 30 mil homens da polícia, vai haver lá um conjunto de policiais que vai se surgir... Uma instituição homogênea, né? E é democrático que o faça, mas, como os bons policiais insistem em nos dizer corretamente, a hierarquia e a disciplina e o cumprimento às leis há de prevalecer numa instituição como a polícia. Então, a decisão política está tomada e eu acho que vai ser um avanço para a segurança pública no Estado. O senhor tem participado dos debates? Sim, a gente tem um grupo que está discutindo isso o tempo todo. A gente tem a coisa da data, que gerou uma... o tempo todo tem essa dúvida sobre a data. Cria-se uma expectativa. Uma expectativa legítima, importante e necessária. A coisa... nós temos 200 câmeras que foram doadas, que já estão aqui, da Embaixada dos Estados Unidos, que foram doadas através do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A questão é colocá-las em funcionamento apenas quando a gente tiver a absoluta certeza do funcionamento do link e do... exatamente dessa sua pergunta, do protocolo. Então, o Ministério prevê um protocolozinho acerca da presença de uma equipe do Ministério que apoia isso para garantir a finalidade do uso. É somente essa a tecnicalidade. Então, eu prefiro não falar mais em data para não especular e não dar uma... Foram... foram justamente essas câmeras que o senhor citou do Ministério da Justiça que o Werner falou que poderiam ser utilizadas até o carnaval. Exato. Eu não vou deixar a data para a Werner falar. Não vou falar em data para depois a gente não ter a informação. Não fez... o fato é, as câmeras serão adotadas, nós estamos acompanhando isso de perto. Tem uma coisa que teve até... não teve muita repercussão, mas eu acho que é uma informação importante. A Secretaria de Segurança, inclusive, fez, o ano passado, um grupo de trabalho com representantes de todas as forças para elaborar um plano estadual de redução da letalidade policial. O que é um reconhecimento, inclusive, por parte da polícia, através do seu comando e do Secretário de Segurança Pública, que esse é um problema, que esse é um desafio. E está sendo enfrentado, eu acho, e eu acho que as câmeras vão ajudar nisso. Mas não tem saída mágica, mas é um passo bastante importante.